A polícia militar, Ivan Augusto, está sendo julgado neste momento por assassinar a esposa com sete tiros na frente da filha. O caso aconteceu lá em 2018. O Adson Correia acompanhou o início do julgamento e vem com essas informações. É isso? A gente vai saber agora os detalhes. Coloca aí na tela. A primeira pessoa a ser ouvida no julgamento foi a filha da vítima, que confirmou que o pai, cabo da polícia militar, Ivan Augusto, chegava estressado do trabalho. Amigos e familiares de Expedita da Silva, morta com sete tiros supostamente por conta de ciúmes, acompanhavam o julgamento. A irmã da vítima lembra do dia do crime. E ela já tinha comentado que estava pensando em sair de casa já, devido tanta violência, né? E o que aconteceu? Ela estava lá no apartamento, aí estava comendo, e nisso começou a discussão, ela falou, não, eu quero ir embora. E foi para o quarto, pegou, começou a colocar as roupas dela na sacola e chamando, vamos Laura, vamos embora. Ele, não, a Laura não vai, né? E nisso, a Laura no quarto. E o que acontece? Quando a Laura ouviu os tiros, a Laura saiu correndo em direção ao quarto e foi para cima dele. Mas ele continuou atirando vários tiros, né? Uma violência cruel, justamente no quarto deles, né? Sem, ela sem defesa nenhuma, porque um quarto pequeno, ele continuava atirando, atirando. O promotor de justiça espera a condenação máxima contra o cabo da PM. Eu espero o Ministério Público que o Conselho de Sentença faça justiça e que, efetivamente, o acusado saia daqui hoje condenado. Já o advogado de defesa do militar trabalha com a tese para reduzir a pena de feminicídio. A morte é inexplicável. Qualquer que seja o meio, as consequências são as mesmas, né? É uma desgraça. Ele tem a versão dele, ele nunca falou até aqui. Ele é consciente, ele vem aí na mente dele pagando pelo que em tese se cobra, pelo que se fez. Porém, ele vai explicar e é muito verossímil com o que, infelizmente, vemos aí todos os dias no meio da nossa sociedade, né? O crime ocorreu em 2018, no bairro do São Jorge, em Maceió. Na época, as testemunhas contaram à polícia que o militar, após atirar na esposa, saiu correndo e gritando que havia matado Expedita da Silva. O crime ocorreu na frente da filha mais nova. Um crime absurdo, um crime absurdo e uma hora a conta chega, como todos nós viemos trazendo aqui para você que está em casa, né? Acompanhando. Olha, deixa eu falar para você agora, mudando completamente.